Está na linha conosco aí, o procurador do município vai estar falando sobre essa questão envolvendo o município de São João Ipomoceno, o doutor Márcio está na linha, olha ele. Ó o doutor Márcio, doutor Márcio, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. É um prazer, viu doutor? Pois é, é um prazer enorme. Isso, doutor, com relação aí a essa publicação lá do diário oficial falando do Tribunal de Justiça de Minas, né, envolvendo o nome do município de São João Ipomoceno, então os munícipes ficaram aí preocupados, hoje você sabe que as redes sociais realmente vão alastrando aí as informações. O que o senhor pode nos dizer com relação a esse problema, doutor Márcio? Primeiro eu quero dizer que no Estado Democrático de Direito, o que é bonito, que é sadio, que é necessário, é a liberdade da imprensa. E eu vou aproveitar a imprensa agora, porque tudo que se vê aí é um cidadão. Eu não sei por que motivos, né, quando se fala que é advogado, não acredito que seja. Porque existem processos ainda pendentes e não se sabe os motivos por que um precatório de valor, por todos, vou te dar os valores de 2 milhões e 250 no tribunal. Tudo parece que é algum arranjo feito do cartório. Nós não sabemos, não podemos acusar ainda. Estamos em apuração. Por quê? Existe um processo de 2 milhões e pouco, que é da administração anterior, é bom, que é da administração anterior, né, esse processo que não foi impugnado pelos procuradores na época certa. É por isso que se chegou a esse valor. E o que que ocorre? Esse valor, ele está sendo impugnado através de uma idade de segurança. Não se entrou, não entrou até hoje, porque era tempo que nós estamos, porque todo mundo sabe que todos os municípios estão passando por dificuldades. Basta ver, na mesma edição que foi publicada em Minas Gerais, junto com o município de São João Afonso do Cedro, existem mais 40 municípios que estão na mesma tendência, né, de resgatar esses precatórios. Bom, então, a maioria desses precatórios, ou a sua totalidade, é tudo da administração anterior que está estourando, pipocando agora no mandado do prefeito Sérgio. Isso aí tem, nós estamos passando, todo mundo sabe que o município, todos os municípios estão com dificuldade de caixa, e nós estamos tentando, dentro do possível, né, pagar aquilo que nós podemos fazer. Mas que fique bem claro que todos esses ébitos, tudo isso, são consequências da administração passada. Doutor Márcio. Pois não. Bom, na questão da publicação, né, houve aquela preocupação, porque há uma determinação que seja pago em 30 dias. Não, não. Para haver sequestro de fundo, ainda tem muita água para rolar, né. Isso aqui é aquilo ali, não é intimidação. Se faz, mesmo porque não é motivo de sequestro ainda, né. Nós estamos recorrendo para o conselho do Tribunal de Fraconte, que é o órgão competente, já está pronto o mandato de segurança para ser enfrentado. Tanto assim, você vê que se fosse medida de urgência, não daria 30 dias para outra vez. Por que 30 dias? Já faria de imediato. E não fez. É porque tudo é poder público, entendeu? E não é assim que se fazem essas ingerências. Nós temos feito o possível para manter não só os pagamentos dos credores em dia, como também as dívidas constantes que já vêm de outrora, e não há possibilidade de diminuição até mesmo do fundo de participação, como todo mundo sabe. Muito bem. Doutor Márcio, então, existe ainda a questão do recurso. É lógico. Se não tivesse, o próprio juiz ao fixar, que lá se fixou, é a sessão de precatórios. Porque há reclamação. Você não recebe, você vai lá e reclama. Todos podem reclamar. Então vai se constatar realmente. O que que o oficia o município? O município, às vezes, nem mesmo dá resposta, porque quer ganhar tempo para pagar. Entendeu? Então não há necessidade de se preocupar. Tranquilamente, não tem nada disso. Isso aí ainda é procedimento. E que tem muita água para rolar. O próprio denunciante sabe disso. Ele deve estar me escutando. Ele deve estar sabendo disso. Perfeito. Ele vive nas redes sociais, ele deve estar me escutando. Porque tem outros recursos, além de mandar segurança, mas pode chegar até a Brasília. Ainda vai se arrastar muito. Ah, vai. Tem muita água para a gente tomar. Doutor Márcio, o repórter, o colega nosso aqui, o Claudinei, quer lhe fazer uma colocação? Doutor Márcio, é Claudinei Paulino, repórter da Rádio Difusora. Foi eu que consegui ir lá junto à sua assessoria o seu telefone. Obrigado por disponibilizar o seu tempo importante. É verdade. O que vocês necessitarem da procuradoria, vocês podem ficar cientes que nós vamos atender. Seja a A, B, seja a partidária disso ou daqueles, nós estamos lá e temos a obrigação de responder. Doutor Márcio, só para finalizar, eu sei das suas ocupações aí, eu ando na comunidade, nas ruas, ouvindo o povo através do carro link. E recebi aí inúmeras perguntas, o povo leigo, o leigo apavorado, achando que vai afetar de forma direta a vida de cada cidadão. Então, juridicamente falando, o senhor tranquiliza a população e não é nada disso nessa gravidade não. Que a coisa vai caminhar, cabe recurso, enfim, que não vai afetar de forma urgente. Não tem nada disso, o povo pode ficar tranquilo, né, isso aí ainda tem muita água para rolar, ainda tem um procedimento. Tem vários procedimentos que a prefeitura pode usar e vai usar, entendeu? Tem nada disso. Isso aí é mais, você me desculpa Claudinei, mas é fofoca política, não se sabe por que motivo. Tá bom? Então tá, oi, eu teria mais alguma colocação? Tudo bem. Um grande abraço para você e para toda a coletividade de São João. Nós é que agradecemos a sua atenção, o seu carinho e colocamos também à disposição aí a rádio difusora, os microfones para quaisquer esclarecimento. Um ótimo dia para o senhor, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Claudinei, e nós vamos fazer uso dela, se Deus quiser. Obrigado, doutor Márcio. Estamos apresentando Difusora Entrevista.